Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo, fico muito grato de estar aqui, desculpem o nervosismo, estar falando com vários professores, é uma experiência um pouco diferente, por mais que a gente já seja professor há algum tempo, esse ambiente de sala de aula virtual, ele traz um certo nervosismo, porque a gente não está cara a cara, não tem essa relação presencial, mas é um grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do meu conhecimento na área de audiovisual, na área de produção de vídeo, e nessa área que eu gosto muito, que é a área de documentário. Eu quero começar me apresentando aqui, eu sou o professor Carlos Rodrigo Dio, sou graduado em publicidade pela UCDB, tenho pós-graduação em imagem e som pela Universidade Federal, sou mestre em estudos de linguagens pela Federal também. Eu já fui coordenador do curso de publicidade da Universidade Estácio de Sá, eu ministrava as disciplinas de produção publicitária em cinema e TV, produção publicitária em rádio, cultura brasileira e cultura midiática. Era também contenudista nacional do grupo Estácio de produção audiovisual. Também cheguei a ser professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, de novas tecnologias da comunicação e educação. Só que fiquei pouco tempo lá, problemas familiares, acabei voltando para Mato Grosso do Sul. Trabalho desde 1998 como produtor executivo na TV educativa. Na TV educativa eu executo várias funções, como a produção executiva, que é criar programas, faço direção de programas, faço edição, faço a produção propriamente dita, que é entrar em contato com várias pessoas, agendar as coisas, estruturar as reportagens, estruturar os documentários e também sou roteirista. Dentro da TV e fora da TV eu também trabalho com outras produções audiovisuais, principalmente documentários de ficção. Fora da TV eu fiz vários documentários, como Folia dos Malaquias, que fala da festa do divino lá em Figueirão e Camapuã, que já tem mais de 100 anos. Também fiz um documentário sobre a furjona, que é aquela onça que fugiu duas vezes do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, ali no Parque dos Poderes. Estou fazendo, em fase de finalização, um documentário que se chama Campo Grande das Araras, que a gente fala sobre o que aconteceu, que é a cidade que mais tem araras no Brasil, tem os motivos bons e os motivos ruins. Já fiz uma série documental pela TV Educativa, que chamava O Pantanal é Aqui, que teve mais de 20 programas exibidos em rede nacional. Trabalhei muito com ficção e documentário para criança. Dentro da TV Educativa, eu dirigi e roteirizei os primeiros programas educativos que a gente teve, que era o Direção Legal, que foi um programa premiado nacionalmente, e também o Curitiba e Cuxi, que era uma série de ficção infantil que foi muito bem sucedida. Recentemente, eu ganhei, juntamente com a cineasta Marinette Pinheiro, o prêmio Darcy Ribeiro, de um curso que a gente ministrou sobre documentários, criação de documentários, que se chama Mato Grosso, Sua Imagens e Sons, que a gente produziu alguns documentários, a gente abriu esse curso para a comunidade, selecionamos várias pessoas, principalmente professores, ensinamos eles a trabalhar com documentários, fizemos documentários que foram exibidos na TV Educativa e alguns foram premiados nacionalmente também. Então, esse curso agora a gente está em segunda edição e a segunda edição, que a gente também selecionou 40 pessoas, teve um grande sucesso, a gente teve desde, por exemplo, um mecânico que se inscreveu e foi selecionado, até uma professora de psicologia com pós-doutorado, professores de antropologia, professores doutores de antropologia, de sociologia, estudantes de audiovisual, gente que não tinha nada a ver com a arte, mas a gente pegou vários perfis e trabalhou em cima de documentário. E atualmente eu também estou em produção de uma série que terá exibição nacional sobre filosofia. É uma série documental que já está com um contrato firmado com a Ancine e ela vai ser distribuída em todas as emissoras públicas e educativas do Brasil e da América Latina. Então, é um projeto bem grande que eu tenho o prazer de estar trabalhando como produtor executivo nesse projeto. Agora, por que eu estou dando esse curso? Esse curso é uma iniciativa de um projeto que a gente realizou, ele chama Cadê Você, Johnny? Cadê Você, Johnny? era um curso, era um curta-metragem de ficção com temática de terror, de suspense, um road move de suspense, que a gente fez através do edital do Museu da Imagem de Som. Esse curta começou numa parceria bem interessante. Eu fui jurado do Festival Universitário do Audiovisual, conheci um aluno que eu fiquei apaixonado pelo trabalho que ele fez. Ele fez um curta-metragem que eu achei tão fantástico, que eu liguei para ele, ele morava em Dourados, e a gente resolveu fazer um trabalho junto. Criamos esse trabalho, eu ajudei a ele a escrever, passou e ele produziu esse documentário. E agora a gente, o material ficou tão bom que a gente está inscrevendo em diversos festivais nacionais, internacionais, que a gente tem certeza que esse trabalho vai longe. E a gente inscreveu para ajudar na finalização, que o dinheiro foi muito curto, no FEMIC. E como contrapartida, a gente promoveu, como contrapartida social, a gente promoveu um curso, quer dizer, a gente está promovendo esse curso de audiovisual voltado para os professores, focado em um documentário. E a gente também fez um concurso nacional de minicontos com a temática Cadê Você? Então, esse concurso foi um sucesso. A gente teve inscrições de 11 estados, teve mais de 50 inscritos. A proposta era fazer um miniconto de uma lauda, que ia virar um curta-metragem. A gente já gravou esse curta-metragem e dia 1º de setembro ele vai estar disponível através do YouTube. Então, qual que é o objetivo dessa aula? É mostrar que o documentário é uma ferramenta muito válida em sala de aula. Tanto o documentário que já está pronto, quanto abrir uma possibilidade de quem é professor e produzir seu próprio documentário, ou então estimular os alunos a produzirem documentários. Nesse curso de documentário que eu dei, a gente teve a oportunidade de trabalhar com vários professores, desde professor de ensino fundamental até professor universitário, trabalhando com diversas outras pessoas também, e eles acabaram produzindo materiais muito interessantes. Teve um professor universitário que chegou, ele tinha uma tese sobre a divisão do Estado e queria fazer o documentário e comprovar essa tese. A gente fez, foi atrás, tratou de produzir esse documentário. Então, saiu um trabalho muito legal. Então, a gente quer mostrar que dá para produzir documentário com ferramentas que tem hoje, que não é ferramenta de um cineasta. Hoje, um simples celular, ele te oportuniza muita coisa na hora de produzir algum material audiovisual. E a gente quer também ampliar o que é o conceito de documentário. Às vezes, a gente acha que o documentário é uma coisa e ele pode ser muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vai falar um pouco desse conceito. Então, o que vai ser o conteúdo da aula? A primeira aula, que é hoje, a gente vai falar sobre o que é o documentário. Eu vou trazer o conceito do audiovisual amador e a gramática do audiovisual. É um conceito bem interessante para mostrar que até quem nunca trabalhou com audiovisual, quem nunca estudou com o audiovisual, consegue produzir material audiovisual e um documentário. Vamos falar do conceito de documentário, vamos analisar o cenário sumatogrossense e vamos falar como dar início a essa ideia do documentário. Na segunda aula, a gente já vai partir para uma questão um pouquinho mais prática. Embora a gente vai ficar na teoria, a gente já vai desenvolver a prática. Como é criar esse documentário, planejamento, roteiro, a gravação com poucos recursos, Então, vamos explorar como a gente grava, praticamente sem muito material, com o que a gente tem em casa, praticamente. E como editar no celular ou no computador mesmo, sem ser um puta computador, sem ser um computador top de linha, no computador que você tem em casa ou no seu celular, como que a gente vai editar esse material e como que a gente vai disponibilizar eles para os alunos. Então, é isso que a gente vai trabalhar nesse curso. Agora a gente vai entrar na questão do audiovisual amador e a gramática do audiovisual. Eu, quando fiz o meu mestrado, trabalhei em cima desse conceito de audiovisual amador e uma gramática audiovisual que todo mundo já nasceria com ela. Então, o Humberto Mauro tem uma frase que ele exemplifica. Bem, o Humberto Mauro foi um dos maiores cineastas, um dos primeiros e maiores cineastas brasileiros. Ele fala que a escola do brasileiro é o olhar. Ele olhou, ele viu, ele fez. Então, essa é uma característica que não é só do brasileiro. Hoje, a gente estudando mais, a gente vê que o próprio audiovisual é uma escola do fazer. Você aprende muito intuitivamente vendo. A gente é bombardeado de audiovisual todo dia e há muito tempo, há mais de 100 anos, a gente é bombardeado com audiovisual. Então, o cineasta é como um romancista, um contador de história. Ele é uma espécie de faz-tudo que realiza o melhor que ele pode com o que ele tem à mão. Já dizia o Graham Tuner, que é um grande... Ele é um pesquisador de estudos culturais e, principalmente, da relação de cinema com os estudos culturais. Ele analisava como é a recepção das mensagens do cinema em nível das comunidades. E ele chegou a várias conclusões interessantes de como as pessoas conseguem adaptar as mensagens vindas, inclusive, de outros países, de outras culturas, para a sua própria realidade. E a gente vai trabalhar muito em cima disso. Então, o meu objeto de mestrado é o cinema amador e o filme sertanejo. Tinha um grupo de pessoas aqui na década de 70 que conseguiram produzir seis filmes, inclusive, dois longa-metragens, de forma completamente amadoras. Eles não eram ninguém da cultura erudita cinematográfica, não viam de classe A, B, não tinham parentes ricos. Eles eram cartazistas de cinema, limpador de cinema, bilheteiro. Daí eles juntavam, por exemplo, um amigo que fazia a luta livre, juntavam os amigos dos bairros e iam resolvendo produzir cinema. Então, eles, com a coragem de resolver o que eles queriam fazer cinema, fizeram. Então, eles fizeram seis filmes, tudo baseado em faroeste, entre 1978 e 1985. Então, eles fizeram faroestes regionais, que eles apropriam a cultura do faroeste americano e transformam em uma espécie de faroeste regional com os elementos da nossa cultura. Quem é submatogrossense sabe que a gente sempre viveu em uma espécie de bang-bang. A gente é aqui do novo oeste brasileiro, centro-oeste brasileiro. Então, essa proximidade com o Paraguai, com a Bolívia, essa coisa muito rural da gente, ela tem muita similaridade com essa coisa de velho oeste. Então, eles mixaram esse formato de filme para fazer o filme com a cara de Mato Grosso e Sul e deram trabalhos muito legais. Então, a partir daí que a gente começa o nosso trabalho. Mas, antes de aprofundar nesse tema, eu queria falar um pouquinho da realidade do cinema sumatogrossense, para mostrar que o cinema sumatogrossense, de uma forma geral, até os dias de hoje, ele sempre foi um fazer artesanal, ele nunca foi um fazer industrial, ele sempre dependeu do empenho de alguns indivíduos, sempre com pouquíssimos recursos e muita criatividade. Para quem acha que o cinema demorou para chegar no Mato Grosso e Sul, está muito enganado. Em 1903, seis anos após a primeira exibição de cinema em Paris, já tinha uma exibição de cinema aqui em Mato Grosso e Sul, mais precisamente em Corumbá. Armaram uma tenda num circo na cidade. Daí o cineasta, não é nem um cineasta, não tem o registro preciso de quem foi essa pessoa, mas fizeram num circo uma exibição de um filme natural. Simplesmente é quase que nem aquela exibição do trem chegando na ferrovia, exibiram algumas imagens na cidade de Corumbá. Provavelmente veio através do Rio Paraguai, vindo da Argentina, que veio da Europa. Então, seis anos após a primeira exibição em Paris, já chegava aqui no Mato Grosso do Sul. Já em 1908, a gente tem o primeiro registro de gravação aqui no Estado. É a gravação Colônia Silvículas de Mato Grosso, um filme que está na Cinemateca, ele tem um registro na Cinemateca, mas não tem muitos outros registros. Então, ele registra a natureza, os índios de Mato Grosso do Sul. É a única coisa que se sabe, mas que foi em 1908, que foi essa primeira gravação. Em 1911, a gente já tem o Francisco Serrador gravando as primeiras imagens da construção da ferrovia noroeste do Brasil. E também tem uma outra de um autor desconhecido, também gravando na noroeste do Brasil. Entre 1912 e 1917, Tomás Reis acompanhou o Marechal Cândido Rondon aqui pelo Mato Grosso, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as regiões, aqui nas expedições que ele fazia para a implantação dos cabos telegráficos. Cabos telegráficos e implantação da... Quer dizer, não é implantação, contato com as aldeias indígenas. Ele acompanhou e registrou essas expedições e gerou seis filmes. Os Sertões de Mato Grosso, Os Sertões de Santa Cruz, A Expedição Roosevelt, que veio o presidente americano aqui, que ele acompanhou, Wilderness e Rituais e Festas Bodoros. Isso aí mais na região do Mato Grosso atual. Aqui eu vou exibir um trecho de um filme, que ele é um marco aqui na cinematografia brasileira, que foi gravado em 1931, aqui em Mato Grosso do Sul. Ele é um filme mudo. Esse filme, A Alma do Brasil, é um dos primeiros filmes de registros históricos, de reencenação histórica. Ele conta a história da retirada da laguna, um dos eventos mais importantes aqui da história sumatogrossense. Ele foi gravado durante um exercício militar em 1930 e 1931, aqui na região do Estado. E ele representa esse processo lá da Guerra do Paraguai. Então, ele tem imagens raríssimas aqui do início do século passado. Embora ele fale da retirada da laguna, ele mistura várias coisas. Por exemplo, na época não tinha esse tipo de automóvel, mas ele mostra. Mas acaba dando uma visão do que era Mato Grosso do Sul no início do século passado, das expedições. Então, ele mostra um pouco das instalações militares que tem aqui em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pela questão de fronteira e mostra como foi a retirada da laguna. Acho que, a título de curiosidade, já está bom isso aqui que a gente viu. Deixa eu ver como eu tiro daqui. Volto. Qual que é a grande curiosidade do filme, do Alma do Brasil? A gente viu aqui a versão dele, é uma versão muda. Só que ele é o primeiro filme brasileiro gravado com vitafone, que ele tem um sistema, que o áudio foi gravado em vinil, e ele era exibido o filme, deixava esse disco de vinil tocando, então ele sincronizava áudio e vídeo. Esse vinil foi perdido, então a gente só tem as imagens. Mas ele tem essa questão da reconstituição histórica e, por isso, ele é muito importante na cinematografia brasileira. Já um pouco depois, a partir da década de 1930, a gente tem, principalmente devido à política do Getúlio Vargas, de ocupação aqui do Centro-Oeste, a gente tem os cinejornais, que eram produzidos, primeiramente, na região de Aquidauana, por Décio Correio de Oliveira, depois, aqui em Campo Grande, pelo Michel Sadi, pela família Lado Bernardo e Abudilado. Eles filmaram cinejornais, que era uma espécie de telejornal gravado em cinema, que era exibido nos cinemas, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas ia para fora do Brasil. Esse aqui é o Bernardo Lado, ele ainda encontra vivo, e é uma das figuras mais importantes do nosso cinema aqui de Mato Grosso do Sul. E, por conta dessa experiência dos cinejornais, ele também chegou a gravar, em 1965, o filme Paralelos Trágicos, que é uma produção de US$ 80 mil, que chegou a ser muito elogiado nacionalmente, teve exibição nacional, teve exibição regional, sempre com casa lotada, mas ele virou uma espécie de anedota do cinema regional. Por quê? Uma senhora da sociedade, dizem que a Jenny Hattier, a personagem principal do filme, ela se casou com um figurão, na época ele teria comprado todas as cópias, escondido as cópias, e não deixado passar nenhuma cópia do filme, além das exibições iniciais. Então, foi um filme visto por pouquíssima gente, apesar de ter feito sucesso nas primeiras exibições, ele ficou perdido. O Abô de Lado, ele diz que queimou a última cópia no incêndio do Cine Acapulco, mas dizem que tem uma cópia em posse da família Hattier, essa é a história que contam, mas a gente não sabe se é boato ou se é verdade. Na década de 70, a gente tem uma outra figura no cinema sul-mato-grossense, que é uma figura de grande projeção nacional, que é o Davi Cardoso. Ele é aqui de Maracajú, daí veio para Campo Grande, depois foi trabalhar no cinema nacional, era assistente do Mazaropi, começou a fazer filmes, e acabou produzindo cinco filmes aqui em Mato Grosso do Sul. Cangangue, a Pontaria do Diabo, que é uma espécie de faroeste sul-mato-grossense, de 1973, que é um filme muito bem produzido, o Carl Zub, Christensen, e Caçada Sangrenta, de 1974, um marco da cinematografia, assim, que eu já ouvi várias histórias de gente que trabalhava em cinema, 19 Mulheres e Um Homem. Diz que formavam filas de quarteirões no cinema para três, quatro, cinco, seis sessões no mesmo dia, tudo com filas gigantescas, por conta de tanta gente que ia... de tanto sucesso que fez esse filme aqui em Mato Grosso do Sul e também no Brasil. Daí depois vem Desejo Selvagem, Corpo e Alma de Mulher, que, a partir de 19 Mulheres e Um Homem, já se enveredou para a pornochanchada. Na década de 70, de 60, começam a surgir também os movimentos cineclubistas, principalmente com a Maria da Glória Sarrosa, a famosa professora Glorinha, que incentivava o pessoal a assistir e produzir. Daí, gente como o Cândido Alberto da Fonseca começou a produzir. Ele fez o único registro audiovisual que a gente tem da Conceição dos Bugres, que é de 1980, que é um curta-metragem que foi premiado nacionalmente. Ela fez parceria com o Otávio Guizo, ajudou a incentivar o... como se chama? Joel Pizzini, que é um cineasta somatogrossense de grande renome nacional. Mas aí também começou um outro tipo de incentivo à produção regional. O Joel Pizzini, conforme falei, ele produziu em 88 Caramujo Flor, que é um vídeo-poema baseado na obra do Manuel de Barros, que ele foi muito premiado com esse filme. E foi produzindo vários outros documentários, sempre com muito prestígio nacional, como Dormente, de 2005, 500 Almas, de 2004, Glauber Rocha, Enigma de um Dia. Recentemente ele fez Olho Nu sobre a trajetória do... como que fala? Me fugiu. Nem Mato Grosso. Então ele é muito premiado e está sempre aqui em Mato Grosso do Sul, está sempre produzindo aqui. E é uma pessoa que, quem quiser conversar com ele, ele é de muito fácil acesso, até para levar para uma aula, alguma coisa assim. e ele está em produção constante, sempre com resultados de expressão nacional. A partir da década de 80, a final da década de 80, com o curso de jornalismo, a gente já teve uma mudança de cenário. Aquela coisa que era muito amadora, ela começou a ganhar áreas profissionais. Daí depois veio o curso de publicidade e propaganda em 1995, curso de jornalismo em rádio e TV da UCDB, curso de produção multimídia, publicidade, jornalismo, e-designer da Uniderp, o Naez, o Unigran, Estácio. Tudo isso ajudou a melhorar muito os cenários no Mato Grossense. E agora, com as novas tecnologias de produção, cada vez mais está se tornando acessível para cada um produzir o seu próprio material. Então, após essa breve passada pelo cinema no Mato Grossense, vamos voltar ao cinema amador e agora falar um pouquinho do filme sertanejo. O que representa esse filme sertanejo, esse cinema amador? A gente viu que são poucas figuras que produziram cinema aqui em Mato Grosso do Sul. Então, você tem um grupo de amigos que resolve, que quer fazer cinema. Eles foram atrás do poder público. O pessoal praticamente riu da cara deles. Por quê? Porque eles eram gente do povo. Então, gente do povo não podia fazer cinema. Gente do povo não tinha os recursos necessários. Cinema sempre foi uma coisa que exigia muito recurso. Então, para a pessoa que queria fazer cinema, ela tinha que ser um responsável, ou então alguém muito apaixonado. Então, esse pessoal do filme sertanejo, eles resolveram fazer coisa na base da tentativa. tentativa e erro. Vamos tentando, vamos acertando, vamos imaginar como que a gente faz. A gente vê ali no cinema, a gente tenta fazer igual. Até por isso a cópia do estilo americano, porque era o que eles tinham de referência. Aqui nessa imagem, a gente vê uma cena do filme Os Covardes Devem Morrer, que tem um cara carregando caixão. Isso aqui é uma referência, claro, ao filme clássico de Django. Aqui você tem um personagem negro. O nome dele é Reinaldo, o nome desse rapaz aqui. No cinema, dificilmente você tinha um personagem negro como o personagem principal. Salvo o grande Otero, algumas exceções, dificilmente você tinha um lugar para o negro. E aqui ele fazia o personagem principal. As pessoas aqui, que tinham a cara nossa aqui do Mato Grosso do Sul, elas eram os personagens principais. Então, por que vamos trazer alguém de fora? Por que colocar alguém que não tem nossa cara para fazer nosso cinema? Vamos ser a gente que vai produzir isso. Eu posso ser o ator principal, minha amiga pode ser a atriz principal, meu filho pode ser ator no filme, um outro amigo pode fazer o efeito especial, aquele músico que eu conheço faz o som. Então, tudo é feito por amor, tudo é feito na base da amizade, na base da coragem, na base da iniciativa. Então, tem até um conceito do Barthes, que ele fala que o amador, aquele que pratica a pintura, a música, o esporte, a ciência, sem espírito de maestria ou competição, o amador, ele reconduz seu gozo. O amador, que ama e continua amando, não é de modo algum um herói de criação do desempenho. Ele se instala graciosamente, por nada, no significante, na matéria imediata, definitiva da música, da pintura. Só a prática, geralmente, não comporta nenhum roubado. Aquele roubo do objeto, do proveito, do atributo, ele é, ele será, talvez, o artista contra a burguesa. Ele é aquele que produz por amor, ele é aquele que ama. Então, analisando esses filmes cercanejos, e os estudos em cima de cinema amador, a gente chega à conclusão que o audiovisual, ele, além de ter uma gramática, que o audiovisual tem um monte de termos técnicos, tudo, só que ele tem uma gramática audiovisual também que ela se aprende de forma intuitiva. você assistindo filme, assim como esse pessoal do sertanejo assistiu aos filmes no cinema, resolveu fazer filme, e eles sabiam intuitivamente algumas coisas, a gente ia bombardear todo dia por cinema, por TV, por série, por YouTube, por vídeos de redes sociais. Então, a gente já sabe mais ou menos intuitivamente como fazer. A gente pode não saber os termos técnicos, pode não conhecer os equipamentos, mas se você dá hoje em dia um celular na mão de uma criança, ela vai fazer um vídeo. Você coloca na mão de adolescentes, eles vão fazer um filme. Você vê um monte de gente criando materiais, fazendo paródias, fazendo videoclipes, um monte de youtuber que praticamente saiu da adolescência e faz filme sem nunca ter entrado em uma faculdade. Por quê? Porque essa gramática audiovisual já está inserida no nosso cotidiano. E a gente, aos poucos, a gente vai trabalhar com isso nesse nosso curso, com essa gramática. A gente vai dar um nome, alguns desses bois, vai nomear alguns desses elementos audiovisual, principalmente do documentário, e outros a gente vai pegar esse conhecimento que já tem e vai usar ele de forma intuitiva. Então, o Mark Lohan falava que estamos nos aproximando rapidamente da fase final das extensões do homem, a simulação tecnológica da consciência pelo qual o processo criativo do conhecimento se estender coletivamente e corporativamente a toda a sociedade humana, tal como se fez com nossos sentidos e nossos nervos através dos diversos meios e veículos. Então, principalmente, a gente vê através do celular, que ele está toda hora presente no cotidiano. Quem, hoje em dia, consegue ficar longe do seu celular? A gente já sabe as coisas. Cada vez mais o cotidiano, o celular, a TV, a câmera, o microfone, ele faz parte do nosso corpo. Ele é praticamente uma extensão. Então, a gente está cada vez mais utilizando isso intuitivamente. Então, é mais outro dado que reafirma essa questão da gramática do audiovisual que a gente conhece. Sim, e as tecnologias ampliaram isso a um nível que, se alguns anos atrás a gente deduzia que era possível, que qualquer um poderia fazer o audiovisual, os 15 minutos de fama que o Walter Benjamin previa, hoje qualquer um pode ter não só 15 minutos, mas duas horas, ter seu canal lá no YouTube, fazer a fama instantânea, ter a possibilidade de ficar famoso sem depender de uma emissora, sem depender de rios de dinheiro, só fazendo coisas intuitivas. O professor consegue fazer o vídeo dele, o aluno consegue fazer o trabalho dele escolar em vídeo, tudo através dessa evolução da tecnologia que esses get-get, esses aparelhinhos, eles proporcionaram para a gente. Então, concluindo a questão do cinema amador, da gramática, audiovisual, basicamente é isso. Eu posso contar as minhas próprias histórias, ninguém precisa contar a história que eu quero por mim. Se eu tenho uma história, eu posso contar, basta eu querer. Aqui nessas fotos a gente tem a Sheila, ela é uma professora de artes, que ela é a única pessoa da família dela, que é uma família negra, que conseguiu concluir a faculdade dela. Então, ela conseguiu concluir a faculdade, fez o mestrado, está tentando agora o doutorado, e ela resolveu fazer o curso de audiovisual, e ela trouxe uma experiência da vida dela, de vivência dela, que ela nunca se via representada no audiovisual quando ela era criança. Então, ela propôs fazer um documentário voltado para as crianças sobre as bonecas Abayomi, que eram bonecas feitas por escravas, que o conceito veio da África para cá. Então, ela queria contar essa história, e a gente está viabilizando para ela contar a história. Então, ela está propondo como vai contar, ela está correndo atrás da forma, e qualquer um pode contar. Ela nunca tinha tido uma experiência audiovisual antes, mas está conseguindo e está ficando muito legal esse filme, e em breve a gente vai passar ele na TV educativa, se tudo der certo, também no AutoCine lá da Universidade Federal. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o documentário, que é o objeto dessa aula, então. O que é o documentário? Opa, eu dei uma tremida aqui, que eu estou cruzando as pernas, deixo, chutei aqui, sou muito desastrado. Então, fica aí o computador aqui, eu sendo eu mesmo. O que é o documentário? O documentário, ele tem vários conceitos, mas a gente diria que um conceito básico que ele representa muito seria o tratamento criativo da realidade, da atualidade. A vida, assim, esse é um conceito do John Griston, mas a gente tem uma frase do Gabriel Garcia Marques, que ela ajuda a definir bem esse conceito do que é o tratamento criativo da atualidade, da realidade. A vida não é o que se viveu, mas o que se pode recordar e como se pode recordar para contá-la. O documentário, ele não é a realidade, ele não é a atualidade, ele é a forma como a gente vai contar, a abordagem como a gente vai contar aquele fato da realidade, é o ponto de vista que a gente vai trabalhar isso, é a visão que a gente vai dar para isso. A gente pode trabalhar um documentário, seja com imagens realistas ou pode trabalhar ele, inclusive, através da ficção. Um documentário que eu produzi, que chama Fujona, que é aquela história das duas onças que fugiram do centro de reabilitação de animais silvestres, a gente tinha a possibilidade de contar ela só através de depoimentos de pessoas que viveram aqui e lá, que estavam no Cras, reportagens que saíram da TV, mas a gente resolveu ficcionalizar isso. O que a gente fez? A gente procurou imaginar quem era essa onça, o que essa onça estava vivendo, que ânsia que ela tinha que levou ela a fugir duas vezes no centro de reabilitação. A gente ficou imaginando o ponto de vista dela, como ela estava dentro da jaula, como ela se virou na floresta, como ela se virou aqui dentro da mata da reserva do Parque das Nações, como ela caçava, como ela andava ali dentro. Então, a gente propôs uma ficção, uma visão ficcional para retratar a realidade. A gente juntou imagens de arquivo, alguns depoimentos, poucos depoimentos, sempre através do arquivo, mas a gente basicamente ficcionalizou uma coisa que a gente não teve acesso, que é a visão dessa onça, o que se passava pela cabeça dessa onça para ela tentar fugir, mas a gente deu um tratamento dessa forma a um fato real. Qual é o fato? Que a onça fugiu duas vezes, que tinha uma onça, a lei da endocracia, que chegou com três meses, mas ela fugiu lá de dentro. Então, essa é a realidade. A forma como a gente tratou foi através da ficção, a gente ficcionalizou. Então, existem diversas abordagens para a gente trazer um fato para dentro do documentário. A imagem anterior, essa aqui, da professora Sheila, como que ela está fazendo isso? Ela está contando, ela criou uma ficção com uma atriz que vai num baú de antiguidades da casa dela e ela encontra uma biomi. e ela coloca a narração da experiência da própria Sheila em cima da história para contar ela encontrando essa biomi. Daí ela juntou várias crianças e colocou as crianças para brincar, para a gente filmar as crianças e mostrar as relações delas, quem conhece, quem não conhece, como que vai ser a relação delas com as crianças, o que elas vão sentir quando brincarem com isso para retratar essa realidade, para retratar a história da boneca que vem da África, que as mães, dentro dos navios negreiros, tiravam um pedaço das roupas e faziam bonecos para entreter as crianças e que, até hoje, ela foi resgatada pela cultura negra brasileira de valorização histórica disso, de valorização, como que diria, étnico-racial. Não sei se esse é o termo, desculpem se eu estiver falando bobagem, mas é mais ou menos isso. Então, o documentário, como conceito e na prática, ele não é uma coisa fixa, ele não tem um conjunto de técnicas, ele não é uma caixinha fechada que só tem uma forma de fazer, ele não tem uma quantidade de x temas, ele não tem um estilo, um único estilo, uma única modalidade, ele é uma arena onde tudo muda de acordo com a ideia que você quer contar. Cada forma de contar uma ideia tem uma abordagem diferente. tem um documentário francês, ele chama O Baile, se não me engano, é do Héctor e Collar, se não me engano, não me lembro direito. Você assiste, é através de uma encenação teatral, que ele coloca vários personagens dentro de um baile e vai trabalhando a relação deles através da dança. Você vê que aquilo lá está totalmente ficcionalizado, mas no final você percebe que ele retrata a história da França durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma forma de se contar. E você pode ir até aquelas abordagens bem tradicionais, que é, por exemplo, pegar a Guerra do Paraguai, pegar várias imagens da Guerra do Paraguai e simplesmente contar a visão brasileira sobre o tema. Ou pegar, se for lá no Paraguai, contar a história sobre o viés deles. Então, o documentário te abre muitas possibilidades de você trabalhar em cima dele. Os discursos e as teorias do documentário vêm evoluindo a cada ano. E, assim, toda hora está surgindo um novo conceito, nova proposta. Hoje a gente tem, por exemplo, o conceito de docficção, que mistura documentário e ficção, coisas que até algum tempo atrás não eram trabalhados como documentários. Hoje são a questão da pessoa colocar uma opinião pessoal no documentário, de isenção, não tem isenção. Um documentário passar por vários temas. Documentário, ele tem várias possibilidades e, assim como o livro, ele é uma obra aberta. Então, vamos só passar um pouquinho pelo primório do documentário. O documentário, ele nasce praticamente com o cinema. As primeiras projeções e vistas animais dos irmãos Lumière lá em Paris, eles eram o início do documentário. eram imagens que retratavam algum aspecto do cotidiano. Então, se filmava a 24 quadros por segundo, ou seja, 24 fotos por segundo que eles passaram numa cadência que seria as 24 imagens em um segundo, ela criava a ilusão do movimento. A partir daí nasceu o cinema através desses retratos da realidade. Daí, nos anos seguintes, as pessoas passaram a filmar mais cenas do cotidiano, imagens. Por exemplo, as pessoas viam aqui no Brasil, filmavam os índios na época, o Tomás Reis filmou os índios Cadwells e exibiam no Brasil inteiro porque tinham muita curiosidade, até fora do Brasil, porque as pessoas tinham aquela curiosidade pelo que era diferente, pelo que não estava no cotidiano. Em 1920, o Robert Flahert, ao visitar uma comunidade esquimosa no norte do Canadá, ele se encantou com os indivíduos e ele fez o que é considerado o primeiro filme de não ficção realmente documental da história, que é Nanuki Esquimó. Eu tenho uma imagem dele, vou deixar um pouquinho aqui, daí a gente volta a comentar. e aí e aí Amém. 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 Então, aqui na NUQ a gente já vê que, por exemplo, várias pessoas saindo dentro da canoa ali. Ali é um artifício que ele usou. Ali é um artifício que ele usou. Ele encenou várias cenas. Ele criou várias cenas. Por exemplo, a mulher do NUQ não era a mulher do NUQ, era a namorada do Flaherty. Ele encenou, por exemplo, o modo de caçar dos esquimós. Eles já na época não caçavam mais com arpões. Ele criou toda uma narrativa para deixar mais idealizado aquilo lá, aquele documentário dele. Então, aí a gente já via que o documentário não era um retrato da realidade. Ele era uma representação que o diretor queria passar. Então, baseado no livro Introdução ao documentário de Bill Nicholson, a gente consegue ver seis tipos de documentários. Os seis modos. Esses modos, eles vão ser interessantes para a gente onde? Eles vão ser interessantes para a gente conhecer e ampliar um pouco mais o conceito de documentário, para depois a gente poder criar o nosso documentário. Então, eu vou falar desses modos. Já vou dando algumas exemplificações de como que o professor pode criar em cima desses modos em sala de aula. Eu peguei algumas matérias básicas e vou comentando em cima disso. O primeiro modo é um modo poético. Então, ele... As organizações de forma... As imagens costumam ser usadas de uma forma bem mais expressiva. Elas são mais importantes do que o discurso verbal. São documentários que procuram enfatizar ao máximo a dimensão visual. As imagens, elas têm que provocar sensações. As impressões que elas têm que transmitir, elas são mais fortes que o argumento. Elas têm que obrigar a pessoa a pensar. E a pessoa tem que construir a sua própria narrativa em cima do mundo. Eu coloquei aqui o documentário Sinfonia de uma Cidade, só para a gente ter uma noção. Então, vamos lá. 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 E aí Aqui nesse documentário Ele é mais Ele era muito usado no cinema do leste europeu Que a gente chama de Kino Pravida O cinema verdade do leste europeu Então Para mostrar a força Da industrialização A potência Aquele dinamismo Das cidades Do dinamismo do comunismo No início do século passado Mas aqui no ocidente Ele também foi bastante usado E ainda é usado Esse aqui é um documentário do Jorge Furtado É um curto experimental dele Então Ele primeiro começa com Com uma locução E as imagens Sempre tem uma associação com essa locução Daí depois Ele muda O documentário Ele vai para um poema de amor Só que em vez das imagens de amor Ele tem imagens de trabalho Então nesse primeiro momento Ele quer criar uma associação Entre tudo que a gente vê E o que está na tela Então o que a gente ouve está na tela O que a gente ouve está na tela E daí depois Ele busca uma contradição Enquanto Ele fala de amor Amor é tal coisa Amor é tal coisa O que a gente vê é trabalho Então seria a gente compor Trabalho é tal coisa Trabalho é tal coisa Vamos rodar ele inteiro Acho que a gente tem tempo aqui É legal a gente assistir bem Para a gente ver como funciona Essa contraposição de ideias Máquinas de lavar Máquinas de lixar Máquinas de furar Máquinas de curvar Máquinas de dobrar Máquinas de engarrafar Máquinas de pacotar Máquinas de ensacar Máquinas de assar Máquinas de faturamento Champanha por atacar Artigos orientais Institutos de beleza Metais preciosos Peleterias Salões para banquetes e festas Condimentos e molhos Botões a varejo Roupas de aluguel Tântano Panelas de pressão Rolos compressores Sistemas de segurança Vigilância noturna Vigilância industrial Interruptores de circuito Isca Encanadores Alambrados Supressão de ruídos Doenças da pele Doenças do sangue Doenças do sexo Doenças vasculares Doenças das senhoras Doenças tropicais Câncer Doenças da velhice Empresas funerárias Coletores de resíduos Papéis transparentes Vidro fosco Gelatina copiaca Cursinhos Amortecedores Resfriamento de ar Retificadores elétricos Tesouras mecânicas Ar comprimido Cupim Mourões de cerca Mudança de piano Relógios de igreja Borboletas de passagem Cataventos Cintas abdominais Produtos de porco Peles cruas Peixes ornamentais Decalcomania Peritos em exames de documentos Peritos em imposto de renda Preparação de papéis de casamento Representa... Vamos passar um pouquinho... A pistola Cimento armado Guinchos Intérpretes Refugos Cebo O amor comeu meu nome Minha identidade Meu retrato O amor comeu minha certidão de idade Minha genealogia Meu endereço O amor comeu meus cartões de visita O amor veio e comeu todos os papéis onde escreveram meu nome O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas O amor comeu metros e metros de gravatas O amor comeu a medida de meus ternos O número dos meus sapatos, o tamanho de meus chapéus O amor comeu minha altura, meu peso, a cor dos meus olhos e de meus cabelos O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x Comeu meus testes mentais, meus exames Então, nesse documentário a gente vê do lado de fora as coisas são do jeito que se fala Agora, do lado de dentro A relação é diferente O amor comeu tal coisa, o amor comeu tal coisa E a gente vê que não é o amor que comeu, é o trabalho Então, ele te leva a pensar isso, a refletir O que seus ouvidos ouvem, é o que seus olhos veem, é o que você sente que está acontecendo É o que corresponde à realidade Então, ele te leva a essa reflexão Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Aqui, um outro documentário poético aqui Só um pouquinho Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Então, o documentário poético tem essa capacidade de fazer refletir Legenda Adriana Zanotto 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 Gosto de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto